Fala galera, aqui quem fala com vocês é o João Victor do canal João Victor Gameplays Testes e Tutoriais e vou ensinar vocês a criar um pendrive com o Windows 10 pela ferramenta da Microsoft então primeiramente você vai abrir o seu navegador e vai digitar Download do Windows 10 você vai procurar por este site, por este link, este endereço baixar imagem de disco do Windows 10 clica no site oficial da Microsoft e nós vamos baixar a ferramenta para criar um pendrive bootável com a versão mais recente do Windows 10 vamos clicar com o botão esquerdo em baixar a ferramenta já baixou a ferramenta vamos clicar uma vez com o botão esquerdo vamos dar permissão de administrador a tela vai ficar preta, mas é para dar permissão de administrador aí você permite, clica em sim o meu aqui vai estar em inglês e vocês provavelmente vão estar em português mas não tem problema nós vamos ter que aguardar alguns segundos aí vai aparecer os termos de licença quem quiser ler, fica à vontade vamos aceitar lembrando que você vai precisar colocar o seu pendrive na placa-mãe conectar o seu pendrive espetar o pendrive em alguma conexão da sua placa-mãe seja um pendrive 2.0 USB 2.0 USB 3.0 aqui vai aparecer duas opções atualizar o PC agora não é o que eu quero e a segunda opção que é a que eu quero criar uma mídia de instalação USB, DVD, o arquivo ISO no caso vamos criar um pendrive botável verifiquem a linguagem a edição e a arquitetura no caso vai estar marcado usar opções recomendadas você pode desmarcar e selecionar isso aqui é um Windows em outra língua no meu caso eu vou deixar português Brasil e 64 bits mesmo ou podemos criar ambas também no caso eu vou deixar recomendado mesmo que é o jeito que eu quero linguagem, língua, idioma, português edição Windows 10 e arquitetura 64 bits vou clicar em próximo e é aqui ó essa primeira opção que nós queremos que eu quero que é USB Flash Drive eu quero criar um pendrive botável e aqui ele recomenda são necessários pelo menos 8 GB e no meu caso meu pendrive tem 8 GB aí no meu caso aqui é o disco E vou até abrir aqui para vocês verem aqui ó USB USB Drive unidade USB E verifiquem tá se é USB E se é esse USB que vocês querem e cliquem em Next e no caso aqui ele vai fazer o download depois ele vai instalar e fazer mais alguns ajustes e vai terminar enquanto isso eu posso você pode sei lá deitar ler um livro né tomar um cafezinho pode demorar para fazer o download e para configurar então eu volto depois bom já está terminando de criar a mídia o USB bootável lembrando que o download pode demorar né conforme a sua internet e a criação da mídia USB pode demorar por causa do dispositivo USB né se você tiver um USB 3.0 o processo pode ser um pouco mais rápido mas é só ter paciência e aguardar pronto o seu dispositivo USB a sua unidade USB está pronta você clica em finish e é isso aí só fazer a formatação do seu PC aí caso seja necessário e o vídeo é isso aí galera então ficamos por aqui se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like e até o próximo vídeo tchau tchau